Música Senhoras e senhores, meu muito obrigado aqui pra vocês Sério mesmo, de verdade, vocês são os melhores e maiores inscritos que eu... Mano, do mundo, juro, sério, de verdade, só tenho a agradecer a vocês Não cabem palavras na minha boca do tanto que eu amo vocês Do tanto que eu li as mensagens positivas E mani tudo pra transformar nesse vídeo Que foi um vídeo que literalmente eu não queria gravar Porque eu falei pra vocês no episódio de ontem que eu ia parar a série e tal Porque tava chato, o cara explodindo, detonando tudo E muita gente falou, não desiste, você é um guerreiro, guerreiro Então todo mundo aí, mano, muito obrigado pelas mensagens lá no Instagram Aqui nos comentários do YouTube mesmo Em todas as redes sociais, vocês são top demais mesmo, galera Só tenho a agradecer no fundo do meu coração a cada um de vocês, tá? Vocês fazem o meu canal, cara Eu venho aqui, eu gravo vídeo pra vocês, mas vocês são... Mano, são tudo, tá ligado? Vocês são top demais, valeu, mano Valeu pelas mensagens Pessoal, é o seguinte Entrei aqui no servidor E, tipo assim, eu tinha fechado o servidor Depois eu abri e tal, né? E, cara, eu tô muito feliz, mano Porque, tipo assim, eu entrei no servidor E olha isso aqui Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, cara É sério, eu tô muito feliz mesmo Ó, só que antes de tudo Dá o like nesse vídeo Pra série Minecraft Seguidos continuar E uma coisa muito importante Vocês querem ou não Que eu recomece a série Que comece a nova temporada Com novas pessoas Né? Novas pessoas que eu digo Tipo assim Tem as passadas que eu posso pôr de volta, né? Pode todo mundo entrar, galera Mas vocês querem que eu resete o mapa Que comece de novo do zero Porque, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aí, tá? E deixa o like Bom, vamos que vamos E também eu tenho um canal secundário de Minecraft Pra quem não conhece Tá na descrição Pedro e Adriano Vai lá se inscrever Vai sair dois vídeos por dia de Minecraft, cara Tá bem top mesmo Um conteúdo que eu não trago normalmente Aqui nesse canal Fechou? Bom, beleza Deixa eu comer um pouco de batata aqui Batata Eu sou idiota, tá? Bom, vamos que vamos então Olha isso aqui Cheguei no servidor, mano Não, cheguei no servidor Primeira a escada tava arrumada Né? E tinha uns efeitos aqui assim Nossa E não tinha mais o meu cercado Aí eu falei Jesus explodiu Mas daí eu vi que tinha folha e tal, né? Falei Hum! Tão fazendo coisa boa pra mim Aí eu entrei aqui Tcharam! Reformaram a minha casa no Minecraft inscritos Ah, velho Muito obrigado, galera Eu tenho que passar um arquinho aqui na mão Um arquinho aqui, ó Desinfetar a mão aqui, galera Ó, façam isso, viu, mano? Desinfeta a mão Lava a mão de vocês Mano, nossa Muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Que idiota, né? Passar álcool na mão Bota a mão no olho Quase que queima o olho aqui Bom, vamos que vamos Só eu mesmo Aqui com muita felicidade Tô feliz Eu tô feliz Vamos que vamos Ah, lembrando que teve dois vídeos hoje, tá? Onze da manhã e uma e meia Fechou? Não perca o seu vídeo top hoje Bom, beleza Como todos os dias, né? Desculpa Aqui tá a porta Né? Duas quartas de tempo Fornalha Baú com alguns itens Eu vou guardar até alguns itens aqui Meio desnecessários Aqui pra mim Na verdade eu vou guardar tudo E vou me organizar de novo, né? Eu já pego esses itens aqui Só perder esses itens e ferrou Bom, vamos que bom Tivinho, aqui, ó E olha que top Baú Né? Muito fera Né, galera? A galera é cheia de baú Eu não sei quem fez isso E olha isso aqui Um coração, mano Colocaram blocos de terra Assim, em forma de coração Mano, na moral Quem fez isso aqui, cara? Muito obrigado, ó Um beijo pra você Um abraço, meu irmão Tamo junto Não, valeu mesmo, mano Vou até pegar essa terra Que vocês estão ligando aqui Eu gosto de terra Porque terra é útil Porque eu vou ficar arrumando A série Bom, ok Deixa eu vir aqui Fechou, beleza Pegamos terra Terra é útil aqui, cara E olha que legal Ai, mano A minha basezinha aqui embaixo Os caras também Pensaram até nisso Vamos ver se fizeram alguma coisa É, eu acho que não fizeram nada não, galera Olha isso aqui Tipo, normal até agora Eita, uma plaquinha Vamos para exatamente 1100, 1100 By AnneFR 2009 Mano, próximo vídeo Eu posso ir lá, Anne Pode ser? Porque esse vídeo aqui É um vídeo de comemoração, né Os inscritos Muito obrigado Os inscritos Que me apoiam Me ajudam na série Anne, seguinte É... Obrigado por estar na série Viu, galera Pelo que eu tô sabendo E tô vendo aí Ela não tem nada a ver com o hack Ela é uma menina Super gente boa, tá E, cara Foi, tipo assim Coisas que foram colocando Na minha cabeça Eu acho que, sei lá Não sei, não posso, né Falar que ela é alguma coisa do hack Ou se ela é hack Se usa hack Não sei Porque tava tudo muito estranho Mas, Anne Qualquer coisa aí Desculpa, tá bom? Belezinha? Fica com Deus Valeu por comprar o canal Valeu por estar jogando No meu mundo do Minecraft, tá? Eu já tô de boa Eu já tô feliz, Anne Eu já tô feliz Mas depois eu vou nessa coordenada No próximo vídeo Pode ser? Tenta... Se você estiver vendo esse vídeo Tenta fazer com que ninguém vá lá Ou destrua Sei lá, tá ligado? Valeu mesmo Bom, beleza Tem tocha aqui Tem as paradas aqui, né, galera? Deixaram os itens aqui pra mim Ah... Tocha da alma Nossa, essa tocha aqui é muito louca Como que faz essa tocha da alma, galera? Alguém sabe me dizer Como que faz uma tocha da alma? Tá, mas vamos subir Vamos subir Porque é muito importante a gente subir, cara Pra gente ver o que a gente vai fazer agora, velho Literalmente eu dei até um time set, né? Porque eu tava ficando desnojo Ah, e tipo Eu tava preguiçando de dormir na cama Deixa eu ver aqui, ó Ó, é isso Tipo... Nada mais de item, né? Ah, tá Meus itens Verdade Nossa, que susto, velho Nossa, eu falei Meu Deus Quanto item eu tenho? Eu vou levar esses itens comigo? Tá? De alguma maneira aqui Eu vou pegar isso aqui também Vou levar comigo Ó, meus pão Minha batatinha Isso aqui também tem que levar Isso aqui fica aqui Isso aqui aqui Fechou? Tô vendo o que dá pra levar O que não dá pra levar aqui, galera Calma aí, mano Ó, terra Bom levar terra Que vocês sabem que eu curto muito Ficar arrumando essas paradas Pedra também é bom Porque eu consigo agora Arrumar as coisas Isso aqui também é bom Esses itens aqui, ó É tudo pra arrumar Tudo pra arrumar a vila Né? Que eu sou tipo O arrumador da vila, né? Bom Deixa eu ir pra cá Pra cá E fechou Tá? Guardo esses itens E... Nossa Deu bastante pão Deixa eu comer logo essa batata aqui Porque daí já ajuda bastante, né, mano? A gente fica mais tranquilo Pai e tudo mais Vamos vir aqui no coaching table E fazer isso daqui, véi E sério, cara Obrigado Obrigado mesmo pelas mensagens de apoio De carinho De tudo que vocês me deram Vocês são os melhores do mundo Eu não tô nem brincando, cara Eu não tô nem brincando mesmo Vocês são os melhores e maiores inscritos De todos os tempos, mano Não tenho o que falar, véi São melhores de todos Bom Vamos que vamos, então É... Dar uma arrumada aqui na vila Né? Dar uma acertada aqui nas coisas aqui Tudo mais Lembrando que eu tenho o item aqui, ó Também, né? Tem alguns itens aqui também Só que, cara, é o seguinte Como que faz um... Um baú doende? Como que eu vejo o craft? Deixa eu ver Ah, obsidian e ouro doende Tá Mano, eu vou pegar obsidian Tá? Eu vou pegar obsidian E... É justo Aí, né? Vou pegar aqui, ó Uma poção de resistência ao fogo E vou pegar obsidian, cara Por quê? Pra gente fazer outro baú doende Pra deixar na minha casa, né? Porque o que eu tinha Sumiu Então, complicada a minha vida, né? Só que antes de tudo Mano, eu também poderia fazer Tipo um set novo de netherite Que eu tenho que fazer Urgente, né? Urgentemente Urgentemente Mas tá tudo bem Tudo bem Vamos começar aqui Essa parada aqui Eu vou precisar fazer um balde Pra me pegar água Deixa eu ver aqui, ó Boa, fechou Calma aí Pera aí Belezinha Deixa eu pegar esse balde Tá, a gente precisa Então pegar água agora aqui Pra arrumar Essas paradas todas aqui, cara Vamos pegar água Acho que aqui deve ser Uma fonte infinita Deixa eu ver Não é uma fonte infinita Tá, vamos ver aqui Aqui é Beleza Vamos que vamos então Pegar água pra gente procurar lava Só que, mano Eu vou procurar lava No modo louco, tá? O que eu vou fazer? Vou cavar pra baixo Literalmente Vem aqui, ó E só vamos Vamos procurar lava No modo retardada No modo que não pode procurar lava Galera Esse é o modo no Minecraft Que não pode procurar Vamos que vamos Deixa eu vir aqui, ó Descendo com tudo Boa Que isso? Uma dungeon abandonada Tá, ok Tá, nossa O cara Coitado Acho que eu fui cavando a mala aqui Nossa Mano, eu vou deixar aqui os itens dele Porque daí ele pega A hora que ele entrar Que ele morreu aqui Ai, meu inventário tava até organizado Agora eu não sei que Que cadeira misturou com o meu Tipo, vou dropar esses itens aqui assim Mas Tão junto, mano Quando ele entrar ele pega Que daí ele morreu Coitado, mano Peraí Tá Pronto Eu vou procurar lava Eu fui cavando O maluco veio seco Tá ligado? Lava, 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 lava Aqui Boa Vem aqui, ó Prontinho Caramba A gente toma uma faria resistência, vai Boa Assim, precaução, né, galera? Nunca se sabe, né? Nossa, que rápido Olha o jeito que eu tô quebrando a obsidian Vocês têm essa noção? Olha isso aqui Nossa, igual pedra Não que obsidian não seja uma pedra, né? Mas Vocês entenderam o que eu falei Calma aí Nossa Perfeita Eu venho aqui, ó E faço Finalmente O meu baúzinho que eu tenho que fazer nesse episódio aqui Prontinho Fiz Galera, é o seguinte Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Três vezes por dia Onze da manhã Uma e meia, quatro horas Mano, valeu mesmo Valeu pelas mensagens de carinho, de apoio e tudo mais Vocês são top demais Muito obrigado Fiquem com Deus, galera Valeu Teve dois vídeos hoje Não perca Onze horas e uma e meia Também tem o canal Meu secundário de Minecraft Que lá também tem mais dois vídeos lá, tá? Meio dia e dezoito horas Vai lá se inscrever Link na descrição E é isso aí Valeu E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau